Bom dia! Olha o que temos aqui. Ele já tá pronto pro Natal. Aham. O outro está aqui todo sujo. Cadê, mãe? Cadê? Meu filho, o que foi, hein? Esse mim, quando eles fazem os trabalhos dele, a casa fica toda assim, ó. Podre! Podre! Se você me ter filho que caga cheiroso, eu não cheiro. Você tá doido? Eu casei com homem que caga fedido, vou ter menino que caga cheiroso? É, nossa! Ai, ó. Não é doido? Oh, meu Deus do céu. E aqui, ó. A mãe ainda não fez o dela porque ela não tomou o café, ó. Todo dia eu faço um café pra essa mulher valorosa e ela só bica e deixa o resto. Não, não tem tempo. É porque o café tá ruim? Não. É por causa que não tem tempo a tomar. Não, não. Então toma agora. Toma tudo. Não gole. Não gole. Vai, 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 vai. Brincando, brincando. Se você tomar isso tudo aqui agora, é você que vai perder a casa. Porque eu também. Tá cheiroso, né? Tem gente que acha que caga fedido, mas não caga. Fih, tudo nas ordens? Caramba, vocês não vão acreditar que tá aqui no quintal. Zizu, olha só o que tem ali, Zizu. Meu Deus, cara. Mas muito legal. É muito legal, cara. Olha lá, Zizu. Olha lá, Zizu. Olha lá, Zizu. Que legal, cara. Cadê a sua mãe que vai perder? Tá vindo mais. Vai saber o que tem aqui no quintal de casa, velho. Olha só. Olha só, olha só, olha só, olha só, velho. Que doideira. São três. Ó, aí sabe chamar o cavalo. Assim que ela me chamou, gente, ó. Aí, Zizu. Ó, você tá gostando? Isso aqui é com o meu marido, porque o senhor falou pra mim. Não, isso é o vizinho mesmo. Olha. Que bonito. Ai, gente. Ai, Zizu. Ai, Zizu. Cuidado. Ai, Zizu. Cavalo, cara. Ligalito, ligalito. Ele tá grateando. Olha. Que legal. Cavalo, cara. Tô bom, Ligalito. Ó. T. De T. Tem um T marcado nele. É seu, Thalita, esse cavalo, Thalita. T. Ele vem, Thalita. Ele vem mesmo. Vai, passa a mão, Ligalito. Oi, Thalita. Oi. T. 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 Música Família e levar pra casa dela, pro quarto dela. Ela comeu o negócio todo? Comeu. Tudo? Tá limpo aí dentro mesmo? É. Tadinho. Nossa, que cagaço. Que lindo. Vamos lá, gente. Vamos deixar ela até a casinha dela agora. Música Se tiver uma cobra aí, você joga o seu veneno nela. Não fica pegando as graves, não. É, a mulher sabe. Olha como é que ela tá capinando aí, ó. Vai lá, pega. Só pega o negócio de água lá. O quê? Um sapão. Aonde? Lá perto do outro. Joga o lá já, não. Vão aqui, ó. Por aqui, ó. Aqui, ó. Ó, eu pego. Vem. Você vai pegar ou eu pego? Eu pego. Música 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 Tá fazendo a comidinha da filha dela? Ai, neninho, tu fez a comida. O que é aonde? Lá em cima. É. Não solta a corda não, tá? Porque senão o pau vai sair. Esse é de comida? Não, esse é de água. É esse aí, tá vendo? Porque ela é tudo fechada. Ela tá vindo, não? Ela não é sem educação, não. Ela não sabe que não é a casa dela ainda. Não saiu ainda, velho. Ela tá na beiradinha aqui. Pô, a minha filha, você tem um galinheiro só pra você? Só pra você, aproveita que lá vai vir mais 150 amigas suas pra morar nesse apartamento aqui. O apartamento vai ficar cheio, rapaz. Aproveita que você tem espaço. Música Vai, Anabel. Passa pra lá. Anabel já tá dando nome? É. Que a pouco ela vai. Que Deus abençoe o lar da nossa galinha. E que nenhum animal vem cá e clicar com ela, comer ela. Amém. Tá abençoado, tá guardado. Tá guardado, tá protegido. O que você achou das galinhas do cavalo hoje, hein, filho, na fazenda? Você não quer entrevista, não? O que você achou? Fala com nós. Tiazinha. Tiazinha. O que você achou do cavalo e das galinhas? É legal, né, cara? É muito legal, moço. Vou lá checar a minha outra filha, tá? Vou lá checar a minha outra filha. Vou aqui pela ponta da filha. Oi, nenenzinha. Tá depressiva, filha? Vai mover, cara. Olha o tamanho do espaço que você tem. Vai mover, cara. Acho que ela tá meio depressiva. Primeiro dia dela também, mas... Tadinha. Nós vamos comprar outras. É porque... Hoje foi... A gente foi no lugar pra comprar, né? Aí eles... Eles não tinham umas mais velhas que dava pra chocar. Aí a gente pegou essa aqui, a mais nova mesmo. Ela vai demorar uns três meses pra chocar. Dois e três meses. Tô indo instalar essa câmera aqui ali no galinheiro, porque... A galinha é nova aqui, ela tá meio com vergonha de ficar andando ali. E pode ver, né? Se aconteceu alguma coisa, se ela precisar de alguma coisa. Ela chama a gente pela câmera. Aí agora a gente tem a câmera, dá pra ver a galinha. Tadinha, ela tá meio sentida, porque... No lugar novo, né? Tem que cortar essa grama, vai chegar o negócio hoje. Limpar a churrasqueira. Limpando a chura. Pra fazer um churrasco. Deixa a quentar. Vou lá pegar a carne. Bora comigo. Chama, papai. Tizu, mamãe. Eita, você tá me vendo? Zizu, ai, que lindão. Ziza. Que gana. Ó, ó. Achou. Você quer... Você tá indo lá checar com o D.R.? Ó, hum, hum. Que massa, ó. Galinha tá meio triste, cara. Acho que é porque nós... É, lugar novo. Aí ela, né? Não sabe. Mas, ô, meu Deus do céu. Tô com uma dózinha dela. Ó. Hum, hum. Ficou no baixo. E é isso aí. Como vocês viram aí, o Zizu já acordou. O Tiazinho tá dormindo. É porque ele dormiu depois do Zanho. Então, ele vai dormir mais um pouquinho. E agora eu vou fazer um vinagrete. Te ama. Eita. Fazer um tanto. Porque aí já dá pra... A gente comer depois. Eu vou temperar tudo. Essa maquininha aqui, gente. Meu Deus que mandou alguém fazer. Porque não tem outro... Outra... Coisa. Porque, meu Deus, é bom demais. Imagina eu ter que cortar. E ainda sai... Gente, como que tá sendo a fazenda? A gente tá arrumando ainda as coisas. A gente tá dando tempo ao tempo. Eu tô dando tempo ao tempo. Porque não adianta ficar com pressa, porque o negócio não vai sair daqui. E eu... Meu Deus, menino. É curto a cada momento, gente. Ó, vou mostrar pra vocês. Isso aqui... Olha só. Deus enviou alguém inteligente o suficiente pra fazer um negócio desse. Olha só que brilhante. Ah, picando aí? Nossa. Gente, vou colocar no link do Amazon. Se vocês quiserem aquele spray aqui... Rapaz, é o melhor que tá tendo. Ó, agora eu vou cortar a cebola. Corta a cebola, corta tudo pequenininho. Fica bonito o trem. Comida, né? O que que eu vou fazer? Vou cortar e deixar pronto. E aí, quando eu lembro que eu for comer, eu tempero. Só o que a gente for comer. Por quê? Se eu deixar temperado, perde rápido demais. Ó, segurinho mesmo. Rapaz, olha só, gente. Obrigado, Deus. Você nem precisa cortar a cebola do jeito, tipo assim... Você tem que cortar só em pedaço menor, pra não ficar difícil de amassar. Eu acho que eu vou ter que colocar mais tomate. Nem vou lavar, porque eu acho que vou colocar mais tomate. Pimentão, eu coloquei um pouco. Tomar, é, tem muita cebola. Ah! Ah, tiazinha! Calma! Hum, hum! Calma, mamacita, calma, calma. Lá vem sua carninha. Minha boquinha. Mamacita, boquinha. Calma aí. Ah! Faz uma quentinha aqui pra ela agora, tá doido? Aqui uns dias eles vão estar sentados na mesa, comendo picanha com os pais. Chá! Deus, muito obrigado. Continuem nos abençoando dessa maneira e melhor ainda. Ah, Deus, glória a Deus. E aí? Como tu tá indo, homem? Nossa, esse passe curdinho até meia-noite. E aí? Com o quê? Com enxada? O que que o pai tá fazendo? O que que o pai tá fazendo? O que que o pai tá fazendo? O que o pai tá fazendo? Cortando, grava pela primeira vez. A primeira vez tá sendo engraçado. Quero ver agora toda vez que for cortar. Cadê o homem, gente? O menino tá dormindo, vou mostrar a vocês. Mais uma água lá pra nós beber. Já? Cançou? Eu dei uma volta aqui. Acho que vai gastar mais ou menos uns... Três dias. Três dias. Do jeito que você tá indo, igual eu falei, a primeira vez é lindo. A segunda vez vai ser mais ou menos. A terceira vai falar, quero voltar pra casa. Já dá pra ver a diferença. Essa, nu. É grande, tá, gente? Olha lá, ele cortando. É gostoso o cheiro de grama cortado. Dormiu? Olha, a situação do pai. A máquina não cortou a grama toda e já deu problema. É assim, gente. A vida de um fazendeiro que não tem dinheiro. Se tivesse, tinha alguém cortando. Se tivesse, tinha uma máquina melhor do que a máquina que nós temos hoje. Mas Deus sabe o que faz, né, filho? Mas, ó... Já tô vendo o serviço de qualidade, hein, Robs? Mas eu quero dar uma... Podada aqui, ó. E os meninos, eu tô brigando, cresço pra dormir, mas não dormem. Não dormem. Queria estar aqui ajudando a fazer as coisas, mas quem disse? Pum! Tá acabando o dia, pai. Você tá aí ainda? Não foi como esperar hoje, não? Tive um probleminha ali na máquina. Vou ter que... Encerrar o que foi assim depois. Então significa que a semana não tem grama pronta. Não é que estragou, é porque a correia soltou. E pra pôr ela de volta, você tem que tirar uma peça. Aí tem que comprar a peça? Não. Não. Vai poder usar de mais tempo, paciência. Acabou, já era. Vai cair pra trás, vai cair pra trás. Ó. Vai vir pra frente. Segurou. Acabou. Acabou. Foi embora o nosso bebê. Acabou. Agora virou homem. Já pode pegar uma enxada, né? Ih, caralho, filhão. Pega lá agora. Né? Podia ter me ajudado lá fora hoje cortar a grama? Não, mas ele quis fazer hoje de noite. Ah. Ele tá programando o fundo. Aí, ó. Ó o soldadinho. Soldadinho arrastando. Ó, ele tá levando o bico junto com ele. Ó. Ele quer jogar no... Ó. Ele tá jogando o bico indo atrás, ó. Ó, ó. O que é isso, cara? Ó o... Ó, tá jogando o bico indo. Hum. Rapaz, vou falar um negócio pra vocês. Dá trabalho. Ó lá, ó lá. Onde você tá aí, filho? Ó lá, ó lá. Ele tem que colocar a boca. Você tem que... Você tem que pôr a boca? Você já tem pato dentro, moço. E você? Você já tá sentando, né, filho? Ó. Senta aí pra nós, é, Tia? Ou já. Pra registrar... Dá pra registrar que realmente o menino aprendeu a sentar. Você quer usar, aprendeu a sentar primeiro aqui, ó. Tá sentando sozinho. Quando eu olho, ele já tá sentado. Não sei como que ele faz isso. Eu olhei pra ele e falei, oi, mas sentou. Aí agora o Ronaldinho... Ó, ele sentou. Sentou de novo. Ó, agora ele vai acabar. Vamos ver, ó. Quero ver como é que você faz pra sentar. Vou deixar a câmera escondida aqui pra ver. Ó. Ó, acho que ele tá virando... Ele senta e tá ficando sentado. Não tá caindo pra trás, não. Você tá vendo esse negócio tá na minha mão aqui, né? Só pra registrar. Já tá sentando. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Tá sentando, rapaz. 11 horas. E o que nós estamos fazendo? Passando o pão no chão, porque nós temos dois reis. E esses dois reis agora eles babam. Eles lambem. Eles fazem a festa nessa casa. Então nós temos que limpar o chão. Eu nunca passei o veco todo na minha vida. Tô mentindo. Tô mentindo. Você trabalhava com a limpeza de casa? Eu limpava a casa, então. Passava muito o veco. Mas eu acho que tá ganhando. Vou falar pra vocês. Oh my goodness. Tô passando o veco até o veco. Toda hora eu vejo, ai, mas eu tenho que passar o veco. Mas ele tá comendo terra. Ai, meu Deus do céu. Caraca. Nunca achei que eu ia virar essa mãe e virei. Antes da noite. Espredando o chão que o meu filho vai passar. Vou mostrar a minha cozinha. Minha cozinha não, minha sala. Hoje é a noite pra vocês verem como vai estar amanhã de manhã. Olha que sala bonita. Que esse colchão lá é o colchão que fica aqui. Passei o veco, passei o pano. Já arrumei a árvore que nós vamos terminar de montar amanhã ou algum dia essa semana. O que eu quero dizer? Dorme, cara, os meninos dormem. Como que eu vou fazer isso, gente? Quem que vai limpar o chão pros meninos poderem passar? Joe. O pai tá ali, ó. Até agora trabalhando. Chama. Trabalhando. Porque quem é a vez que eu me contador, acho que ele tá brincando de videogame. Deus tá repreendido. Em nome de Jesus, um homem desse não passaria na minha casa. Deus não mandaria um homem à toa assim, não? Pra mim. Mandou um homem esforçado. Em nome de Jesus, vai ficar rico. Amém. Nossa, passamos um apuro aqui agora. Nós não achou a galinha, nós já olhou tudo que é canto aqui. E já comecei a falar, algum bicho comeu ela, algum bicho comeu ela. Ó o pai, preocupado, cara. Ela tá no cantinho aqui. Tadinha. Ela tá pra cima, né? Num pau. É. Ela tá escondida, tadinha. Ela não tá lá, ela tava num canto bem aqui, bem escuro. Pô, o bicho morreu. O bicho comeu ela já. Aí saiu com a tatuagem da mãe. Ei! Você tá aí sozinho? Tô. Você tá precisando de um marido pra cuidar de você, não? Moça, eu que cuido do meu marido. Sabe cozinhar? Tô melhor. Se precisar morrer por mim, o senhor morre? Morro, volto pra morrer de novo. Sabe lavar a roupa? Claro. Sabe capinar um lote? Eu não preciso capinar um lote. Quem tem que saber capinar um lote é meu marido. Mas saber, eu sei. O senhor é crente? Creio no Deus Pai antes mesmo de nascer. Então nós vai dar certo, ué. E fazer uma broma mineira? Ah, broma mineira eu não conheço porque eu não sou mineira, né? Eu sou goiana. Mas eu posso aprender. Tá bom demais. O negócio é o seguinte, meu senhor. A prosa tá boa, mas eu vou entrar pra dentro. Se você quiser entrar pra dentro pra falar com meu pai... Ai, não escada. Tá resolvido, então. Vamos lá. Tchau. Tchau. Vamos lá.